Se você não conhece São Paulo, aqui você poderá ter uma ideia dessa grande cidade com os vídeos que posto aqui. Convido a se inscrever no canal. Se possível comente curta e compartilhe os vídeos. Assim o canal será conhecido por mais pessoas. Lembre-se que estou criando memórias para serem lembradas no futuro. Acredito que em algum momento os vídeos aqui postado das ruas poderá ser material de estudo das mais diversas maneiras. São Paulo em um minuto você encontra aqui.